a ineficiência de todas as armas do Ocidente sim todas as armas ministradas à Ucrânia foram pífias, de resultados pífias não conseguiram em momento algum reverter o resultado da guerra ou o avanço da guerra, isso é fato o Ocidente estava certo, iria lutar até o último ucraniano a única coisa que nós temos é a valentia de um povo que ainda não caiu na real que está lutando contra si próprio manipulado por um governo central canalha e apoiado midiaticamente vocês acham que o Elon Musk está com seu sistema de internet lá para quê? não é para nada disso não gente não é para nada disso não é para o soldado ucraniano que está no front ter acesso às mentiras que eles publicam porque é a forma de mantê-los nós estamos ganhando a guerra estamos chegando a Moscou já passamos da Sibéria já pegamos a Sibéria inteira já estamos perto do Alasca Putin fugiu para a Lua então é para isso que o Elon Musk está lá eles são multistentaculares só que todo sistema de mar sistema de mar é um Astros 2 piorado o sistema Astros é mais eficiente melhor do que aquilo aquilo não está fazendo baixa nenhuma em lugar nenhum estão atacando pontos civis pontos desprotegidos porque você quando está numa guerra você não fica protegendo grandes pontos civis tá? como disse o próprio comandante o avanço da Rússia é inexorável eu só vou levar em consideração algum armamento alguma coisa se houver algum revés nisso aí que não seja estratégico como foi em Kiev a Rússia não conseguiu entrar em Kiev a Rússia não tentou entrar em Kiev como é que ia conseguir? cercou Kiev parou acampou e saiu aí essa saída da Rússia estratégica dentro de uma programática própria dentro de um planejamento próprio dentro de objetivos próprios porque não sai na BBC não sai em lugar nenhum inclusive o chefe de o chefe de propaganda lá o ministro da defesa da da Inglaterra é um verdadeiro piadista ele ganha do Zelens de tão ruim que é pior que todos eles só o pior de todos mas eu vou citar eu tenho um capítulo só pra ele aqui calma calma eu tenho um capítulo só pra ele todas as armas se mostraram ineficientes os autopropulsados os 777 todos eles e agora veio a conversa de que os Estados Unidos iria enviar F-15 e F-16 pra lá mas eu duvido mas eu duvido mas eu duvido muito eu duvido demais duvido e aposto por quê? porque o cenário eletroeletrônico a cobertura é toda russa todo o sistema de domínio do espaço aéreo é russo você vai mandar F-15 e F-16 para eles serem derrubados por Sukhoi-35 será que os Estados Unidos vai fazer parte dessa campanha publicitária que Moscou tanto precisa pra vender seus F-35 pra eles não venderem F-15 pelo preço de F-35 F-35 não muito maior eles conseguiram empurrar na Indonésia através de extorsão e corrupção uma quantidade de F-15 por um preço assim coisa de 160 milhões de dólares cada um é porque eles vendem o pacote de manutenção tudo um avião tecnologicamente já no seu limite não é um mau avião mas é um avião de baixa manobrabilidade e que depende de outros recursos vai encarar um Sukhoi-57 como é que vai encarar se o Sukhoi-57 tem 360 720 que se chama de abrangência tem dois AESA mas quatro PESAs mais um sistema chamado PELES que pega na quilha das asas pega tudo em volta é um cordão de monitoramento 80% do voo dele é monitorado se você colocar ele no modo combate ele consegue atingir 80% dos seus alvos sem interferência do piloto ele já é um drone de ataque inclusive existe já em teste do modelo que não leva piloto as forças armadas ucranianas tiveram problemas com tudo o sistema em mais mostrou que os explosivos americanos como já é conhecido de todos os sistemas são fracos tem um poder de impacto muito baixo inúmeros dezenas de casos retratados mostrados principalmente dos Javelin fracassando em cima da proteção reativa dos tanques T-72 vários tanques T-72 russos destruídos na realidade quando foram feitas autenticação ou qualquer coisa eram ucranianos fantasiados de russos tem de todo tipo eu já vi tanque T-64 russo destruídos em combate quando eles não entraram em combate eles estão indo para lá para a região de Donetsk Lugansk e Donetsk como força de retaguarda não em combate T-64 em combate só ucraniano mas teve gente que colocou o pessoal engole de tudo o fracasso da munição e dos armamentos ocidentais são flagrantes na parte eletrônica então nem se diga os Estados Unidos perdeu a semana passada um dos seus maiores e mais caros drones esqueci o modelo dele agora é um modelo que voa vinte e poucas horas pesa várias toneladas e foi para o saco e todo mundo sabe que caiu por guerra eletrônica provavelmente caiu nas manhas e nas malhas de um sistema avançado Krasuska porque são três sistemas usados lá dois principalmente o Krasuska e o Kibne o Kibne embarcado e o Krasuska é de terra cento e oitenta quilômetros de alcance drones suicidas ótimo só que os drones suicidas quando entram na área mesmo que eles sejam pequenos difíceis de detectar eles são usados para isso eles têm um sistema misto eles têm um sistema TOR eles têm o S-300 tem um sistema BUC tem outros sistemas mas tem um sistema Panzer que é misto tem uma metralhadora de alta velocidade tem um míssel curto e um míssel médio o Panzer não é feito para atingir um alvo a longa distância é para fazer a cobertura dos sistemas de defesa ou seja você tem um S-300 você coloca o Panzer do lado quem vai cuidar da defesa da S-300 é o Panzer que é móvel que é em cima de um caminhão que nós estávamos para comprar mas não compramos tivemos que talvez pagar mais uma refeição extra ou mais algumas diárias extra para os nossos magistrados e a gente não pode pagar por isso daí então está aí o armamento do Ocidente uma falácia um fracasso no campo real está lá 30% da Ucrânia e a Rússia está usando 15% de suas forças armadas por isso que é uma ação não é uma guerra uma guerra é total uma guerra tem uma declaração de guerra e ela é total e o Putin já mostrou demonstrou e continua mostrando que está pouco se lixando para a opinião pública mundial e fique assim que fique claro para todo mundo ver e aí o que é o que é Obrigado.